Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Olá, bom dia pra você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, dez dezembro de dois mil e vinte. Hoje é o dia universal do palhaço, dia do sociólogo, dia internacional dos direitos humanos. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, vinte graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Os advogados do ex-presidente Lula comunicaram à justiça que o petista irá se ausentar do país por mais de um mês. Segundo ofício remitido à décima terceira vara criminal federal de Curitiba, Lula embarca para Cuba no dia dezessete de dezembro. No país vai participar da gravação de um documentário e voltará somente dia vinte de janeiro do ano que vem ao Brasil. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministério da Saúde diz que país poderá ter vacinação em dezembro se a Pfizer conseguir autorização emergencial. E bem verifica mais de três mil e oitocentos bafômetros destinados aos órgãos de trânsito. Governo federal zero imposto de importação de revólveres e pistolas. Saída temporária de presos tem período ampliado no fim de ano. Prefeitura de Ilhabela envia projeto de lei à Câmara para congelamento do IPTU dois mil e vinte e um. São José dos Campos ganha viatura e kits para a operação verão. São Paulo vence e dispara na liderança do brasileirão. Santos empata mas leva vantagem para o jogo de volta na Libertadores. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia do nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a importação de armas curtas, pistolas e revólveres com alíquota zerada. Era vinte por cento o imposto de importação agora é zero. Vou falar também sobre a troca do ministro do turismo e as queixas dele contra o ministro Ramos que é o secretário da presidência. E sobre a operação da Polícia Federal no dia internacional de combate à corrupção em que um deputado do Maranhão fazia a emenda e o dinheiro ia acabar no bolso dele mesmo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em Aldevide pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Sete horas nove minutos. Repita. Sete nove. O Ministério da Saúde disse ontem que deverá haver vacinação contra a covid-dezenove no Brasil ainda neste mês de dezembro ou no início de janeiro de dois mil e vinte e um se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial junto à Anvisa. De acordo com o Ministério, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação em dezembro depende também de a empresa conseguir adiantar uma entrega de doses. A vacinação em dezembro ou no início de janeiro informou a pasta seria em caráter emergencial e atenderia uma pequena quantidade de pessoas. A vacina da Pfizer começou a ser aplicada no Reino Unido na última terça-feira. No mesmo dia o governo brasileiro anunciou termo de intenção para comprar setenta milhões de doses da empresa. O anúncio refletiu uma mudança de postura já que o governo antes havia dito que o país não tinha infraestrutura para armazenar as doses na temperatura exigida de setenta graus negativos. Também na terça-feira em reunião com governadores Pazuello disse que a vacinação no Brasil começaria no fim de fevereiro. Ontem a agência regulatória do Reino Unido alertou que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas, remédios ou alimentos não devem tomar a vacina da Pfizer contra covid-dezenove. Houve dois casos de reações alérgicas ao imunizante, mas os pacientes passam bem. A cidade Campos do Jordão foi atingida ontem por uma forte chuva. Foram registrados cinquenta e quatro milímetros em trinta minutos. A chuva provocou queda de muros e alagamentos. Uma garagem cedeu na Vila Santo Antônio, mas ninguém ficou ferido. Pontos de alagamentos foram registrados nas avenidas centrais e em algumas casas do bairro Britador. Uma avenida chegou a ser fechada por cerca de quarenta minutos. A principal ocorrência foi na Vila Santo Antônio, na rua Canário, onde uma garagem cedeu e levou o carro que estava estacionado e parte da casa. O morador que estava em casa não ficou ferido. O local foi interditado pela defesa civil. Houve também queda de muros em outros pontos da cidade sem danos às residências. Os etilômetros, popularmente conhecidos por bafômetros, utilizados pela fiscalização de trânsito, são verificados pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, sejam eles recém fabricados ou equipamentos em utilização. De janeiro a novembro deste ano, o IPEM verificou três mil oitocentos e vinte e três etilômetros para diversas instituições, entre elas batalhões da polícia militar, comando de policiamento, prefeituras municipais, fabricantes, importadores, empresas de transporte. A verificação metrológica em etilômetros constata por meio de ensaios no laboratório do IPEM, se o instrumento mantém a reprodução de valores de acordo com as tolerâncias pré-estabelecidas em regulamentos do Inmetro. Os ensaios consistem em injetar nos etilômetros três diferentes concentrações de misturas gasosas de etanol em nitrogênio, além de injeção de ar sintético, para verificação do ponto zero. A verificação anual tem como finalidade aprovar o instrumento após os ensaios laboratoriais, para poder ser utilizado em fiscalização de trânsito. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento no sentido São Paulo, na altura do quilômetro duzentos e oito, pista expressa, por conta do excesso de veículos, neste momento, ali na altura de Guarulhos. Rodovia Ailton Sena também já tem lentidão no sentido capital, vai agora do quilômetro vinte e seis até o quilômetro doze, também por causa do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tem alguns pontos ainda com tempo nublado, alguns pequenos trechos com neblina, mas de forma geral o sol vai aparecendo, vai dominando aí já a Oswaldo Cruz. A mesma situação na Floriano Rodrigues Pinheiro, que também tem trânsito bom, mas tem alguns trechos ainda com tempo parcialmente nublado e alguns pontos com neblina, mas a chegada a Campos do Jordão agora já tem sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nos trechos de Serra e de Planalto, tem trânsito livre, tempo nublado em pontos isolados e tem obras de duplicação das pistas a partir do quilômetro sessenta e quatro. Por conta disso, tem pare e siga ativo no trecho de Serra. Agora sete horas, treze minutos. Repita. Sete e treze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e dezessete. Repita. Sete horas, dezessete minutos. A Prefeitura de São José dos Campos e o Instituto Biológico de São Paulo estão realizando um experimento no Parque da Cidade para controle de carrapatos. Eles estão fazendo uso de um carrapaticida biológico que não afeta a biodiversidade do parque. O Instituto é especializado em controle biológico de pragas. Um grupo de pesquisadores desenvolveu esse biocarrapaticida a base de fungos que agem contra o carrapato estrela. O produto está em fase de testes para obtenção da certificação, o que oportunizou esta parceria com o município por meio de formalização de um termo de cooperação. As aplicações são sempre precedidas da instalação de armadilhas para coleta de carrapatos e monitoramento da infestação. A última aplicação ocorreu nos dias dezoito e dezenove de novembro. Os hospedeiros preferidos do carrapato estrela são os animais de grande porte, bois e cavalos e ainda cães, animais silvestres e principalmente as capivaras e esse carrapato é o transmissor da febre maculosa. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, zerou o imposto de importação de revólveres e pistolas de acordo com resolução publicada ontem no Diário Oficial da União. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. A mudança na alíquota que era de 20% foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. As mudanças que facilitam a compra e o porte de armas no país são parte das promessas de campanha do presidente, um defensor do armamento da população. Maior fabricante de armas do Brasil, a Taurus afirmou que vai priorizar investimentos fora do Brasil após decisão do presidente. Em nota, a empresa afirmou que lamentavelmente a medida irá acelerar o processo de priorização de investimentos nas fábricas da Taurus, nos Estados Unidos e na Índia, em detrimento aos investimentos que iriam gerar mais empregos e riquezas no Brasil. É, também não concordei muito com essa medida não, até porque você zera importação, isso atrapalha o mercado nacional, como falou aqui, a própria Taurus aqui não gera empregos, enfim, né, além disso vai fechar mais uma empresa e depois vem o presidente falando que está preocupado com a economia do país, que todo mundo tem que estar trabalhando, até concordo com ele, nós fizemos uma pandemia aí e precisamos tentar adequar isso aí, fazer o meio termo, né, agora vem zera importação para ferrar a bem da verdade, para colocar o empresariado mais abaixo ainda, vem ainda para poder zerar imposto de proteção de armas que são feitas para tirar vidas, infelizmente, na medida que realmente deixa muito a desejar do presidente Jair Bolsonaro. Agora são sete horas e vinte minutos, sete e vinte e com cartão de crédito e cheque especial, o consumidor deixa de perceber gastos e dívida aumenta. Boa parte dos brasileiros deixa de se planejar financeiramente, levantamento da fintech de renegociação de dívidas a cor do certo, revela que setenta e três por cento não guardam dinheiro, ao mesmo tempo, sentem dificuldade para manter uma vida financeira saudável. Na pesquisa, cinquenta e nove por cento apontaram a falta de planejamento como principal motivo para que não consigam pagar as contas. E trinta e nove por cento disseram que gastam mais do que ganham, enquanto cinquenta e cinco por cento contaram que estão sempre no vermelho. Foram ouvidas ao todo mil quatrocentas e vinte e oito pessoas de forma online entre os dias dezesseis e vinte e quatro de outubro. O objetivo era avaliar a atual situação financeira dos consumidores. Na avaliação do especialista da fintech Thales Becker, existe um pensamento enraizado de que produtos como cartão de crédito e cheque especial são uma extensão da renda. Isso faz com que as pessoas deixem de perceber quando os gastos se tornam superiores ao que ganham, conclui ele. O especialista recomenda ter uma clareza do orçamento e se programar para conseguir guardar dinheiro para as emergências, como um problema de saúde ou a necessidade de reparo no carro ou na casa. Da Rádio 2, siga Eike Maier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia terá variação de nebulosidade agora pela manhã e pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. As temperaturas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos vinte e oito graus. Neste momento temos vinte graus. Agora sete e vinte e dois. Repita. Sete e vinte e dois. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete e vinte e seis. A Embraer informou ontem aos seus acionistas e ao mercado que reestabeleceu a operação de seus sistemas de tecnologia e que apura a quantidade de dados vazados após ter sofrido um ataque hacker. A empresa informou que recebeu um pedido de resgate, mas se recusou a pagar e teve informações publicadas. A Embraer afirmou que abriu uma investigação interna e acionou as autoridades para apurar o caso. Hackers publicaram na internet uma série de arquivos atribuídos a Embraer. Há relações com nomes e telefones de funcionários, orçamentos, correspondências com detalhes da venda de aviões militares do modelo A-29 Super Tucano e até informações como a lista dos que pagaram para participar de um churrasco. Os documentos foram vazados na chamada Deep Web, uma parte da internet que fica oculta, não indexada em sites de busca como o Google. Em 30 de novembro, a Embraer divulgou a informação ao mercado que fora alvo de um ataque cibernético no dia 25 daquele mês. Ele teria resultado na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia. Os detentos em regime semiaberto no estado de São Paulo vão ter 15 dias de saída temporária de Natal e Ano Novo, cinco a mais do que em anos anteriores. Essa será a única saidinha que os presos terão neste ano, já que o benefício foi afetado por causa da pandemia de coronavírus. Somente no sistema prisional do Vale do Paraíba, cerca de três mil presos têm direito ao benefício. O período foi estabelecido pelos juízes do Departamento Estadual de Execuções Criminais. Os presos do semiaberto devem sair dos presídios no dia vinte e dois de dezembro e tem retorno marcado para o dia cinco de janeiro. A Anvisa emitiu um alerta sobre uma investigação em curso do possível primeiro caso positivo no país de candida auris, fungo resistente a medicamentos responsável por infecções hospitalares, que se tornou um dos mais temidos do mundo. Em seu alerta, a Anvisa afirmou que o candida auris é um fungo emergente que representa uma séria ameaça à saúde pública. A infecção por ele é resistente a medicamentos e pode ser fatal. Em todo o mundo, estima-se que infecções fúngicas invasivas tenham levado à morte de entre trinta por cento e sessenta por cento dos pacientes. Segundo o alerta da Anvisa, o fungo foi identificado em amostra de ponta de cateter de paciente internado em UTI adulto em hospital do estado da Bahia. A amostra foi analisada pelo laboratório central de saúde pública em Salvador e pelo laboratório do hospital das clínicas da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. A Anvisa afirma que a amostra ainda será submetida a análises para verificar o perfil de sensibilidade e resistência e sequenciamento genético do micro-organismo até a confirmação oficial do caso. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba e Litoral Norte, abriu inscrições para a chamada pública de projetos de eficiência energética. A companhia vai disponibilizar um total de quatro milhões de reais para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e uso racional da energia elétrica na área de concessão e que serão aplicados pela distribuidora no próximo ano. O gestor de eficiência energética EDP, Tiago Lafalse, comentou o assunto. A EDP, por meio do programa de eficiência energética, está iniciando a chamada pública de projetos. Ao todo terá um investimento de quatro milhões de reais para incentivo da eficiência energética e o uso eficiente e seguro da energia elétrica. Todas as propostas deverão ser submetidas no portal da chamada pública, que estará no www.edp.com.br até o dia 12 de fevereiro de 2021. Todas as propostas serão avaliadas por uma comissão julgadora da EDP e posteriormente divulgadas para a realização ainda em 2021. As iniciativas devem abranger benefícios públicos e ou privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. Podem ser beneficiadas ações de pessoas físicas e jurídicas que visem a melhoria ou a substituição de instalações na rede elétrica, equipamentos e sistemas de controle de uso de eletricidade, a fim de reduzir o consumo de energia. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no início da tarde de ontem. Álvaro Antônio foi informado da decisão em reunião pouco depois das duas da tarde no Palácio do Planalto, que não constava na agenda do presidente. Minutos depois da saída de Álvaro Antônio, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo em Bratur, Gilson Machado chegou ao Planalto para encontrar o presidente. Esta é a primeira troca no turismo desde o início do governo Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio é deputado federal licenciado pelo PSL de Minas Gerais. A demissão ocorreu um dia após Álvaro Antônio ter discutido rispidamente com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, em um grupo de WhatsApp que congrega os ministros de Bolsonaro. Ele teria acusado Ramos, justamente, de negociar seu cargo com o Centrão. O setor do comércio eletrônico do Estado de São Paulo deverá fechar o ano com faturamento de vinte e nove bilhões de reais, montante trinta e dois por cento superior ao registrado em dois mil e dezenove. A previsão divulgada ontem é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. De acordo com a entidade, a curva ascendente deverá continuar em dois mil e vinte e um. Com mais consumidores se adaptando às compras online e em meio às incertezas diante de uma segunda onda da pandemia, o comércio eletrônico deve crescer seis por cento no próximo ano, atingindo a cifra de trinta e um bilhões de reais, destacou a FEComércio. Segundo a entidade, os resultados expressivos do comércio eletrônico em dois mil e vinte estão relacionados, principalmente, a demanda de produtos duráveis, como os da linha branca e os computadores, que deverão fechar o ano com crescimento de trinta e nove por cento. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa teve mais um dia sem conseguir se sustentar acima dos cento e quatorze mil pontos. O enfraquecimento em Wall Street nos Estados Unidos corroborou movimentos de realização de lucros na Bolsa Paulista. O índice fechou em queda de zero vírgula sete por cento a cento e treze mil pontos. O dólar comercial fechou ontem em alta de zero vírgula oitenta e sete por cento. A moeda norte-americana encerrou as negociações do dia cotada a cinco reais e dezessete centavos. Euro cotado a seis e vinte e quatro com alta de zero vírgula sessenta e um por cento. As bolsas de Nova York fecharam em queda ontem em meio a deterioração das negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais nos Estados Unidos. As perdas foram lideradas pelas grandes empresas do setor de tecnologia. O índice Dow Jones fechou em baixa de zero vírgula trinta e cinco por cento a trinta mil e sessenta e oito pontos. O Nasdaq recuou um vírgula noventa e quatro por cento e fechou a doze mil trezentos e trinta e oito pontos. Muito bem, estou vendo aqui que a Prefeitura de São José dos Campos, através da mobilidade urbana, está informando que devido às obras da Via Esplanada, na região oeste da cidade, um trecho da rua Ana Maria Nardo está interditado nesta quinta-feira, entre sete da manhã e meio-dia, para execução de obras de recapeamento. A interdição de, e vai alterar, inclusive, o itinerário das linhas de ônibus que passam pela região. Por conta da interdição, as linhas cento e onze, Vale dos Pinheiros, Monte Castelo, linha cento e de quatro, Vale dos Pinheiros, Terminal Central e cento e vinte e um Urbanoves Planada, e o Terminal Central deverão seguir o seguinte desvio no sentido centro, rua Ana Maria Nardo, Praça Floripes, Bicudo Martins, Avenida Paulista, rua Coronel Manuel Martins Júnior, Avenida Chieta, e seguindo esse mesmo itinerário padrão. As interdições terão o apoio dos agentes de mobilidade urbana para organização do trânsito e também orientação aos motoristas. Portanto, foi iniciada nesta semana a etapa de sinalização na obra da Via Esplanada, região oeste da cidade, e isso os trabalhos agora seguem em ritmo acelerado e a previsão é que o tráfego seja liberado ainda neste ano, antes do prazo inicialmente estipulado. E vamos à boa notícia, um dos setores que mais geram emprego no país, a indústria volta a crescer e se mantém num patamar acima do registrado antes da crise. Em outubro, a produção média cresceu 1,1% na comparação com setembro, apontam dados do IBGE. Foi o sexto avanço seguido numa retomada que começou no mês de maio, após o período mais duro da quarentena, entre março e abril. Com isso, o desempenho da indústria está 1,4% acima do registrado em fevereiro, último mês antes do decreto da pandemia. Já na comparação com outubro do ano passado, também houve um crescimento, porém menor, 0,3%. Dos 15 estados ou regiões pesquisadas pelo IBGE, em oito, a produção da indústria cresceu em outubro, entre eles, São Paulo. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, agora são sete horas trinta e cinco minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. Jornal da Manhã, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes. O São Paulo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro e agora está com cinquenta pontos. Ontem à noite, no Morumbi, o Tricolor goleou o Botafogo por quatro a zero, gols de Brenner, dois, Reinaldo e Hernanes, em jogo atrasado da décima oitava rodada e conquistou também o título simbólico do primeiro turno. Equipe paulista está a dezessete jogos sem perder na competição nacional e segue invicta como mandante. Situação bem diferente do glorioso, que está sem vencer a nove rodadas, sendo seis derrotas seguidas e ainda teve Marcelo Benvenuto expulso na etapa inicial. Onde eu vi esse jogo aí? Achei interessante esse jogo. A cadeira está baixando, viu? Quem está no YouTube ali, nossa, Clemente desceu, não, a cadeira. E achei interessante que o Fernando Diniz, ele olha, ao vivo não tem jeito, né? Estamos ao vivo. E eu levei um susto, viu? Porque eu não imaginava isso. Pequeno problema mecânico na cadeira. Eu acho que é de peso mesmo, mas tudo bem, vou consertar isso. E ontem o Fernando Diniz conversando com o Luciano na beira do gramado, interessante, né? E ele pinduando que o Fernando Diniz fala muito palavrão, impressionante, né? Você olhar, é realmente, mas é o jeitão dele, não é que ele seja um cara ruim. Que está ofendendo. Exatamente, o grupo está com ele. E o Luciano tomando água e jogando água nele, jogando água, molhando ele. Achei muito interessante, daí até o pessoal que estava transmitindo o jogo falou, ele é assim mesmo, ele é bem descontraído, ele tem o grupo, ele trata os jogadores de São Paulo como filhos, né? Foi muito bacana essa imagem que eu vi ontem do Fernando Diniz de São Paulo, que aliás, foi um jogaço ontem, né? Grêmio e Santos empataram por um a um ontem à noite em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Caio Jorge abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo, mas o Tricolo Gaúcho conseguiu o gol de empate em pênalti cobrado por Diego Souza nos acréscimos do segundo tempo, depois de longa revisão do VAR. O resultado mantém o Grêmio invicto a dezessete jogos na temporada e derruba o cem por cento de aproveitamento do Santos em jogos como visitante no torneio sul-americano. O Santos que teve uma baixa importante, o venezuelano Soteudo, testou positivo ontem para a covid-dezenove e também ficará fora dos próximos jogos. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi batido pelo defensa e injustiça por três a dois ontem à noite, em um dos jogos mais movimentados que o Tricolor disputou nos últimos meses. Na primeira etapa, a arbitragem tomou conta das atenções. Houve seis interferências do árbitro de vídeo. O Tricolor foi para o intervalo perdendo por dois a um. Brian Romero fez os do time argentino e Gilberto marcou para o Bahia. No segundo tempo, o Bahia manteve maior posse de bola, mas não converteu em chances. O melhor lampejo foi o gol marcado por Matheus Bahia aos trinta e dois minutos. O vôlei Taubaté alcançou a nona vitória seguida na Superliga masculina ao bater o Caramuru por três sete a zero na noite de ontem. Os vinte e sete pontos, nove vitórias em nove jogos. O time paranaense fica na oitava colocação com oito pontos. No sábado, dia doze, o Taubaté encara o América Mineiro às sete da noite no ginásio do Abaeté. Eternamente associado à história da seleção brasileira por ter feito os três gols que eliminaram o Brasil da Copa de oitenta e dois, o ex-atacante italiano Paulo Rossi morreu ontem aos sessenta e quatro anos. Segundo o jornal Gazeta dele o esporte, o ídolo da Azura, foi vítima de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. Rossi morreu exatamente duas semanas depois de outro ícone do futebol mundial nos anos oitenta. O argentino Diego Maradona, campeão e principal nome da Copa do México em oitenta e seis. Ele deixa a mulher Federica Capelete com quem era casado desde dois mil e dez e três filhos. Wagner Mancini quer aproveitar ao máximo o tempo livre para preparar o Corinthians para o clássico de domingo contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Ontem os jogadores foram exigidos de diversas maneiras no CT Joaquim Grava. O trabalho começou com o preparador físico e depois meias e atacantes fizeram uma atividade de passes e movimentação, enquanto os zagueiros e laterais comandados pelo auxiliar técnico Anderson Batatais participaram de um treino específico de posicionamento defensivo. Antes de encerrar, Wagner Mancini comandou o tradicional treino tático coletivo esboçando ideias que podem aparecer no campo. Após disputar as quartas de final da Copa Libertadores em Assunção, Palmeiras voltou a São Paulo e já treinou na academia de futebol ontem. O lateral direito, Marcos Rocha e o centro avante, Luiz Adriano, fizeram atividades no gramado do complexo. Os titulares do confronto disputado no estádio Defensores do Chaco na noite de terça-feira fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O time Alviverde se prepara para o confronto com Bahia, marcado para sábado no Allianz Parque pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense perdeu o Evanilson e pode ver Marcos Paulo deixar o clube no final da temporada. Por isso, a diretoria já começou a procurar reforços. O nome especulado é do uruguaio Nico Lopes, o ex-atacante do Internacional, está atualmente no Tigres do México, mas tem intenção de voltar ao Brasil. O Fluminense tem a concorrência do São Paulo, que estaria à frente na busca pelo jogador. Os paulistas já teriam iniciado conversas com os representantes de Nico Lopes. Para piorar um dos triunfos, para um dos trunfos para convencer Nico Lopes a acertar com o Fluminense, seria a presença do técnico Odair Helman, só que o treinador deixou o clube nesta semana. A Fiorentina comunicou ontem que o Flamengo exerceu o direito de compra por Pedro e contratou o atacante em definitivo. O brasileiro estava emprestado ao rubro negro até o fim de dois mil e vinte. O negócio já previsto em contrato custará catorze milhões de euros, cerca de oitenta e sete milhões de reais aos cofres do Flamengo, que pagará em seis parcelas semestrais até dois mil e vinte e três. Após começo de pouco destaque no Flamengo, o atacante assumiu a titularidade da equipe com afastamento de Gabigol lesionado. Em pouco tempo, se tornou o artilheiro do rubro negro no ano, com vinte gols em trinta e nove partidas. Depois de quase um ano de paralisação por conta do covid, da covid-dezenove, a sirene voltou a tocar ontem para os melhores surfistas do mundo entrar em ação nas ondas de pipeline no Havaí, na abertura da temporada dois mil e de um do tour. E dos três campeões mundiais do Brasil, dois avançaram direto para a terceira fase. Enquanto Ítalo venceu na estreia, Medina penou para conseguir uma virada na última onda sobre Mineirinho e se classificou em segundo por apenas três centésimos. E agora a tabela de classificação do Brasileirão. Primeiro lugar, São Paulo disparado com cinquenta pontos. Em segundo, tem Atlético Mineiro com quarenta e três. Em terceiro lugar, Flamengo tem quarenta e dois. Em quarto, tem Grêmio com quarenta pontos. Em quinto, Fluminense com trinta e nove. Internacional está em sexto lugar com trinta e oito pontos. O Palmeiras em sétimo com trinta e oito. Santos em oitavo lugar com trinta e oito. Ceará em nono com trinta e dois pontos. Fortaleza está em décimo lugar com trinta pontos. O Corinthians em décimo primeiro lugar com trinta pontos também. Atlético Paranaense está em décimo segundo e tem vinte e oito pontos. O Bahia está na décima terceira posição com vinte e oito pontos. Bragantino em décimo quarto lugar com vinte e oito. Atlético Goianiense também com vinte e oito e em décimo sexto lugar o Sport com vinte e cinco pontos. Aí na zona de rebaixamento estão Vasco em décimo sétimo com vinte e quatro. Curitiba em seguida com vinte e um. Botafogo vinte e em último lugar o lanterna do campeonato o Goiás com dezenove pontos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Caravelas no Jardim Vale do Sol, Rua Água Marinha no Jardim São José, Avenida Central no Chácaras Reunidas e também na Avenida Anchieta na Vila Adiana. Todos os pontos aqui são de cinquenta quilômetros por hora a velocidade máxima. Eu vou lembrar aqui também que hoje tem o campeonato brasileiro da segunda divisão, melhor dizendo, campeonato paulista da segunda divisão. Hoje às três horas da tarde jogam Mantequeira em São e São José dos Campos, tá? Semifinal lá em Guaratinguetá. Portanto hoje às três da tarde pelo campeonato paulista da segunda divisão tem Mantequeira e São José na semifinal do campeonato paulista e também tem Grêmio Brudente e Bandeirante também às três da tarde. Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem trânsito lento aqui na altura de São José dos Campos no sentido, aliás no sentido Rio de Janeiro na altura do quilômetro cento e quarenta e sete na pista expressa e a lentidão aí é reflexo de um veículo quebrado sobre a pista tráfego tá fluindo pela faixa da direita sentido Rio de Janeiro cento quarenta e sete no sentido São Paulo a gente continua com lentidão ali na altura de Guarulhos tem trânsito lento na pista expressa no quilômetro duzentos e seis e na pista marginal no duzentos e dezoito e também no duzentos e vinte e três aí nestes pontos na altura de Guarulhos reflexo de excesso de veículos nessa manhã. A rodovia Ailton Sena melhorou um pouquinho a lentidão ali na altura de Guarulhos no sentido capital agora está indo do quilômetro vinte e seis até o quilômetro dezoito. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz que liga Taubaté, Ubatuba e também a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá. Ambas têm situação bastante semelhante neste momento. Trânsito flui bem, motorista faz uma viagem tranquila, tem pequenas variações, mas o tempo tá predominantemente nublado aí, tanto na Oswaldo quanto na Tamoios. Apenas na rodovia dos Tamoios a gente tem aquelas obras no trecho de serra e tem pare e siga ativo naquela região. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso ao sul de Minas, a Campos do Jordão, segue com tempo muito bom, a gente tem praticamente toda a extensão da rodovia com sol neste momento, motorista faz uma viagem bastante tranquila. Agora sete horas quarenta e nove minutos. Repita. sete e quarenta e nove. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete e cinquenta e três. Repita. Sete e cinquenta e três. E vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal do Manhã que é o nove nove sete zero sete 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 nove um, Eloy. Clemente, vamos começar com agradecimentos hoje, vamos fazer diferente, vamos começar mostrando o lado positivo das situações. O Arnaldo de São José dos Campos, ele tinha reclamado pra gente aqui de um hidrômetro na praça Otávio Del Nero, número vinte e sete no Jardim Imperial, tava com vazamento, a gente até brincou na época que ele colocou que era no pé do hidrômetro. E o problema foi resolvido, a gente agradece aí o pessoal da Sabesp, o Arnaldo também que mandou mensagem pra gente avisando que o problema foi solucionado. A Ana Lúcia de São José dos Campos também colocou aqui que a solicitação dela foi atendida, ela havia comentado com a gente da Praça Cândido Bertolini, que tava sem iluminação, agora já tá toda iluminada novamente, ela agradece aqui a gente da Jovem Pan e ela diz aqui ó, espero que as pessoas conservem e a gente também, viu Ana Lúcia? Obrigado pela informação aí, obrigado ao pessoal que foi lá e resolveu o problema. Agora, falando de problemas, tem alguns que precisam de solução e com uma certa urgência, viu Clemente? Tem esse daqui, o Marcelo de Jacareí, ele fala aqui da Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra, no residencial. Isso não me fala, memora, faz tempo também. Tempo, muito tempo. Na verdade, eles haviam solicitado, justamente por causa do movimento intenso, carros em alta velocidade e aí foram colocados dois obstáculos, um no início e outro no final. Só que aí o que acontece? Os motoristas passam o primeiro, aceleram e reduzem para o segundo e aí os moradores pedem ou que sejam colocados outros obstáculos ou mesmo um radar ou um controlador de velocidade pra inibir esses motoristas que adoram enfiar o pé no acelerador. Ele fala que nessa Avenida foi inaugurada uma praça com parque onde ficam várias crianças e tá muito perigoso. Tá aí a reclamação do Marcelo, nosso ouvinte de Jacareí. Assumo para o secretário de mobilidade urbana de Jacareí, o Edinho Guedes. A Giovana encaminha para a comunicação. Sim, exato. Na comunicação, que manda para o Edinho Guedes, que responde para a comunicação e depois manda pra gente. É assim que funciona o Jacareí. É isso aí. Leva uns seis meses pra ir e voltar a informação, né? É mais que o novo governo, acho que a tendência é melhorar, né? Espero que o prefeito Zé Santana tome evidências e coloque esses pingos nos is lá na prefeitura de Jacareí, porque realmente demora. Muito. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação pra gente, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Repetindo, doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Sete e cinquenta e cinco. Repita. Sete e cinquenta e cinco. Brasília chama, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia Alexandre. Bom dia Clemente. Saiu no Diário Oficial de ontem, a publicação de uma alíquota zerada pela Câmara de Comércio Exterior. Alíquota para importar armas curtas, que são revólveres e pistolas. Era vinte por cento e virou zero. Ou seja, teoricamente, o preço cai em vinte por cento. Eu não sei qual a consequência disso para as fábricas nacionais, né? Tauros, CBC, Imbel, Rossi, né? Não sei. Mas o fato é que é promessa do presidente o acesso às armas e é obediência à vontade popular expressa num referendo que foi feito e que deu por resultado quase dois terços das pessoas dizendo que querem liberdade para o comércio de armas, né? Queriam proibir. E como o resultado saiu diferente do que imaginavam, aí fizeram o Estatuto do Desarmamento contrariando a vontade popular. Isso aí aqui é muito grave, né? Mas, enfim, arma em casa para quem sabe cuidar, quem sabe manejar, quem tem espírito pacífico comprovado na hora do registro, né? Do exame psicológico, é um fator de dissuasão para o bandido, né? Em casa ou na loja, no comércio, né? O bandido não ousa enfrentar quem está disposto a defender sua vida e defender seu patrimônio. Eu lembro que um policial que estava dormindo ouviu os barulhos dos tiros naquele assalto, aquele bando que assaltou o Banco do Brasil de Criciúma, eu acho que a maior parte do bando já está presa, né? E que o policial foi para a janela do seu apartamento atirando sobre o bando. Agora imagina se toda a redondeza ali tivesse arma em casa, a chuva de chumbo que ia cair sobre eles, né? Bom, mudando de assunto, mudou o ministro do turismo. Ele saiu numa boa, ele foi um dos primeiros a apoiar a candidatura Bolsonaro, fez a campanha com o presidente, estava ao lado do presidente lá em Juiz de Fora, quando aliás, ao lado do candidato, né? Lá em Juiz de Fora, quando o Adélio Bispo tentou tirar a vida do candidato que liderava com a facada e sempre apoia o presidente e sai apoiando o presidente e dizendo que vai apoiá-lo ao voltar para a Câmara como deputado federal e vai ficar apoiando o presidente. Agora, ele saiu depois de ter feito uma mensagem no WhatsApp, uma longa mensagem, queixando-se do secretário da presidência, o ministro Ramos, né? Fazendo queixas sobre a atuação do ministro Ramos no Congresso e fazendo um balanço de sua gestão, que foi exitosa, mesmo com a pandemia, o turismo conseguiu reagir, né? Depois de estar tudo fechado, agência de turismo, companhia aérea, hotel, né? Se reergueu e está aproveitando o turista que não vai para o exterior por causa da pandemia. Fez um balanço que dá a entender, assim, que já era a despedida, né? Então, por ter publicado isso e não ter discutido internamente com o ministro Ramos, é que ele sai, né? Mas já estava, pelo jeito, já estava se despedindo. E a sucessão dele é a sucessão mais natural possível. O presidente da Embratur, que o acompanhou numa gestão exitosa e que também é ligadíssimo ao presidente da república, o Gilson Machado, assume o Ministério do Turismo. Provavelmente ele vai, não sei se pode juridicamente acumular as duas tarefas que, na prática, ele e o ministro do turismo vinham trabalhando em igualdade de poder, por exemplo, e de atividades. Bom, hoje é o Dia Internacional do Combate à Corrupção e a Polícia Federal comemorou isso com a operação, uma operação lá no Maranhão, chamada de Operação Descalabro. Imaginem que um deputado federal do Maranhão, aliás, chamado Josimar Maranhãozinho, do PL, de abril pra cá, ele fez emendas beneficiando municípios do seu eleitorado, no interior do Maranhão, de 15 milhões, com empresas de fachada, segundo a Polícia Federal. As empresas sacavam o dinheiro das emendas e entregavam o dinheiro vivo no escritório do deputado em São Luís. O ministro Lewandowski emitiu 27 mandados de busca e apreensão e a ordem de bloqueio de 6 milhões do deputado. Foi uma forma de se comemorar o combate à corrupção que a gente vê a consequência da pandemia também, as pessoas sem nenhum caráter, com a dor alheia, o medo alheio, aproveitando-se de verbas que se destinavam ao combate ao vírus chinês. De Brasília, Alexandre Garcia. Oito horas, um minuto. Repita. Oito e um. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.